Bom, eles começaram a partida aqui, tem imóvel aqui na área, tem imóvel No topo, fazendo ele com o demônio Tropas liberadas E AP Só como que eu faço ele somente apenas Os imóveis estão... Vou patrulhar primeiro Hoje eu vou acendiar uma conversadora no Eren Vou dar um helpinho aqui pra ela Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... 3, 0, Red... Vou patrulhar primeiro Vamos lá, fazer nosso espaço Nosso esmerito Sim senhor Meu desfarga esse aqui Que é o meio Um, dois, três, cinco... Ah, o mais Num, dois, três, quatro... Ah, o mais Ah, o mais Um, dois, três... Um, dois, três... Minha Miguel Mas por que você tem que ter um de... Isso vai doer! Vai básico! Vai básico! Vai básico! Vai básico! Vai básico... Não vai básico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Certo! Isso vai doer. Arrumado e preparado. Isso vai doer. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... O que é isso? O inimigo foi eliminado. 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 No inimigo foi eliminado. O que é isso? 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 O que é isso?